A lei que beneficia os trabalhadores domésticos completou um ano em junho, mas não conseguiu acabar com a informalidade no mercado de trabalho. Você acompanha agora um balanço do primeiro ano de aplicação da lei produzido pela TV Câmara. A PEC das Domésticas, como ficou popularmente conhecida, completou um ano em vigor no mês de junho. A lei acrescentou para os trabalhadores domésticos direitos já assegurados a outros trabalhadores, como jornada de trabalho de 44 horas semanais, hora extra, adicional noturno, fundo de garantia, seguro-desemprego, indenização em caso de demissão sem justa causa, entre outros direitos. Para a servidora pública Evanir Moita, as medidas não afetaram financeiramente a rotina de sua família. Não mudou praticamente nada, só eu acho que em torno de 8% que foi acrescido aos valores, mas não teve nenhuma mudança significativa. A Doméstica Francisca de Jesus ressalta os benefícios desta conquista. Para mim melhorou por causa dos direitos. É FGTS que a gente não tinha, seguro-desemprego a gente não tinha. Mas para que o trabalhador possa ter esses direitos assegurados, é preciso ter o registro na carteira de trabalho, uma medida que a maioria dos empregadores ainda não tem realizado. Segundo dados do IBGE, em maio de 2015 havia cerca de 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Desses, mais de 4 milhões ainda não possuíam registro na carteira de trabalho. No início teve uma dificuldade porque o sistema, teve muita procura pelo sistema, mas hoje está tranquilo. Ele sabe que tem uma lei que ampara ele, né? Então, até quando ele tiver que entrar com recurso para aquele patrão que não assina uma carteira, ele terá todo o benefício da lei. Então, desse modo, eu acredito que, mais hoje, todos tenham consciência disso. E, com certeza, dentro de pouco tempo, nós teremos todos os empregados e empregadas domésticas com a carteira assinada. Você já ouviu falar em mandado de injunção? Pouca gente conhece, mas esse é um instrumento jurídico que pode abrir portas para o cumprimento das leis. A lei que regulamenta o mandado de injunção foi aprovada pelo Congresso e sancionada em junho pelo presidente em exercício, Michel Temer. Você sabe o que é mandado de injunção? Mandado de injunção? Não sei. Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar. Não faço a mesma ideia, não faço. Eu já ouvi falar em algum cursinho, mas não estou me lembrando direito. Eles usam termos específicos que ninguém sabe o que significam, né? Mandado de injunção? De injunção. Não, não sei. Nunca ouviu falar? Não, o que é? Mandado de injunção é um instrumento integrativo, quando não tem a norma, quando o legislativo não edita a norma, e o judiciário é provocado a se manifestar sobre a omissão do legislativo. É isso mesmo, o mandado de injunção é um instrumento que pode ser usado por qualquer cidadão ou pessoa jurídica para tentar assegurar um direito que está na Constituição, mas que não foi regulamentado. O recurso foi uma das inovações da Constituição de 1988. No início, o Supremo Tribunal Federal, ao receber o mandado de injunção, se limitava a comunicar ao legislativo a omissão constitucional. A partir de 1991, o Supremo começou a decidir, mas apenas em casos pontuais. Uma das decisões mais importantes foi em 2007, quando determinou que o direito de greve dos funcionários públicos deveria seguir as mesmas regras dos funcionários da iniciativa privada. Outros temas já decididos pelo STF foram a aposentadoria especial e concessão de aviso prévio proporcional. Eu tenho visto que o Supremo se preocupa em fazer um diálogo institucional com os poderes públicos, não só no mandado de injunção, como em outras ações que o Supremo julga. Na medida do possível, eu tentar que, sobretudo no suprimento de omissão inconstitucional, que aquele que tem a competência constitucional para exercer a regulamentação, que o faça. Então, é uma pressão. Eu acho que o Supremo, apesar de decisões muito fortes hoje, ele não perde um pouco essa dimensão de criar um diálogo com o poder público para que ele possa atuar de forma que a Constituição gostaria. A proposta aprovada pelo Congresso regulamenta o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Prevê, por exemplo, que a decisão do STF terá validade até a edição de norma regulamentadora sobre o assunto e poderá ser estendida a outras pessoas que se encontrem na mesma situação. De acordo com o projeto, o mandado de injunção coletivo somente poderá ser pedido pelo Ministério Público, por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical ou associação de classe, em funcionamento há pelo menos um ano. No próximo bloco, a história de dois garis catarinenses que lutam por medalhas nas artes marciais mistas. Não saia daí, a gente volta em um minuto.